Imagine, imagine que isto me pareça. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro. A vida é boa. Imagine, imagine que isto me pareça. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro. Confio no futuro. A vida é boa. Imagine, imagine que isto me pareça. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro. A vida é boa. Imagine, imagine que isto me pareça. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro. Confio no futuro, a vida é boa. Imagine, imagine que isto me pareça. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro, a vida é boa. Imagine, imagine que isto me parece. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro, a vida é boa. Imagine, imagine que isto me parece. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre. Todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Me conectarei à fonte do universo e meu objeto final. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo, estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade, no presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz, o mundo está rodando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo, estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade, no presente momento eu atraio vibrações positivas. Conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz, o mundo está rodando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz, o mundo está rodando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundo. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. O presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que isto me pareça, meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para ser alcançado, preocupático, confio no futuro. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais melhor. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma, confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando. Estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara, meus sonhos estão se tornando realidade. O presente momento eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara, meus pensamentos estão viajando à velocidade da luz. O mundo está mudando para alcançar um novo paradigma. Confio no futuro, a vida e o outro. Imaginei, imaginei que estou me parecendo. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais profundos. Estou livre, todos os dias e de todas formas, estou me sentando cada vez mais profundo. Minha visão fica mais clara. Meus sonhos estão se tornando realidade. No presente momento, eu atraio vibrações positivas, conectam-me à fonte do universo e meu objeto final. Minha visão fica mais clara. Minha visão fica mais clara.